Aí, a gente vai para os sintomas respiratórios especificamente. A tosse pode te contar uma série de coisas, né? Então, assim, a gente anda na rua, fisioterapeuta anda na rua vendo duas coisas. A postura dos outros, o tipo de tórax, baqueteamento digital e a tosse, né? Então, a gente fica classificando. Eu, pelo menos, às vezes, eu tô no metrô e aí eu fico olhando Nossa, que tosse produtivo, nossa, que tosse com aquele chai, nossa, que tosse filme. É um horror, né? Você não consegue mais escutar as pessoas tossindo sem fazer julgamento prévio, né? E aí, sempre observa se ela está seca, produtiva, ineficaz ou eficaz. Então, ó, às vezes a tosse está produtiva, cheia de secreção, é aquela tosse barulhenta, mas ela não consegue, né? Ela não é suficiente para fazer a espectoração. E aí, que isso pode estar ligado à própria patologia, à fraqueza muscular expiratória, né? À limitações de fluxo expiratório. Então, a gente precisa associar esses fatores com a clínica e a anamnese que você fez lá do seu paciente, né? Quanto à quantidade, né? E se a secreção está espessa, a coloração, os aspectos da secreção, é uma coisa muito engraçada. Porque todo fisioterapeuta fala disso. Mas eu não sei se sabe por que que fala na hora que passa o plantão, principalmente, né? Então, ó, a mudança da constituição da secreção, ela é um sinalizador de injúria, né? De lesão, de agressão das vias aéreas ou do pulmão. A forma que a gente tem de proteger as vias aéreas é aumentar a secreção e mudar a constituição da secreção. Então, quando eu estou agredida por um micro-organismo, o que que eu faço? Eu migro células leucocitárias, né? Eu migro leucócitos lá pra secreção, né? Tenho um aumento de leucócitos pra tentar combater esses micróbios. Agora, quando eu já tenho infecções instaladas, aí eu mudo também a cor, né? Aí eu vou ter uma coloração amarelada, às vezes até verde. Porque aí eu já tenho na composição dessa secreção restos celulares, né? Que pode ser purulento e daí misturo. Então, muda a cor, muda o odor. E eu vou falar uma coisa importante pra vocês. O idoso, por exemplo, ele não tem sinais normais, assim, esperados de infecção. Idoso não tem febre, por exemplo. Muitas vezes, ele primeiro muda a constituição da secreção pra depois ter outros sinais de infecção respiratória. Então, é importante a gente estar avaliando sempre isso, porque me mostra um pouco das condições aí patológicas do meu paciente. Quem tem filho sabe disso, né? A criancinha pode até ser catarrenta. Agora, se o catarro tá amarelo, nós vamos levar no médico, né? Porque eu sei que teve alguma alteração. Com relação a sintomas respiratórios, é importante avaliar, né? A sensação de desconforto, que é a dispineia. Então, a dispineia é aquela sensação de cansaço, de falta de ar. Gente, dispineia é sintoma, não é sinal. Então, se o paciente tá em coma ou numa sedação profunda, eu não posso falar que ele tá dispineico. Eu posso falar que ele tem sinais de desconforto respiratório e descrever esses sinais. Agora, dispineia tem que ser referida. A pessoa tem que te contar que ela tá com falta de ar. Até porque tem pessoas que tá dispineia e que nem tem sinal de dispineia. Ela tá quietinha lá com a falta de ar dela e você nem percebe, tá? E aí, sempre pergunte, né? É nos repouso, pequenos, grandes, médios esforços. E você pode usar aí as escalas também de avaliação, né? De quantificação de dispineia. A gente tem Borg, tem MRC. Dá pra você usar algumas escalas, né? As dores torácicas são extremamente importantes. Você precisa saber tipo, local, intensidade, se ela piora ou não. E aí, a gente precisa descartar as precordialgias, né? Então, por isso, a importância aí de saber como que é a dor, né? Se ela tem extensão pra membros superior ou não, esquerdo, né? Epigastro, mandíbula, pra descartar ou confirmar a hipótese diagnóstica de dor precordial, né? De dor cardíaca. As infecções de vias aéreas superiores parecem uma bobagem, né? A gente, por exemplo, aqui em São Paulo, todo mundo tem uma IVAS, né? Todo mundo tem rinite. Eu mesmo tô começando a ficar entupida já. Porque é uma doença muito associada à poluição ambiental, à questão de usar muito ar-condicionado e tudo mais. Mas a gente tem que saber qual é a incidência disso, né? Pra gente poder correlacionar isso. E alguns sintomas sistêmicos podem te trazer algumas informações. Como inapetência, dor muscular e insônia. Por exemplo, tem pessoas que estão há seis meses, um ano com tosse, né? E aí ela não associa, porque é uma tosse que não é intensa. É uma tosse persistente. Às vezes a pessoa tem uma febrícula no final do dia, mas ela nem percebe. E ela tá inapetente, perdeu muito peso. Isso já me bate nos ouvidos com o nome de tuberculose, né? E às vezes esse diagnóstico é muito tardio, porque não levaram em consideração o conjunto de sintomas que o paciente vai me mostrar.